Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on Demand para você. Aqui é o Davidson Pignon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de exegese bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você acompanhando os episódios que lanço todas as semanas neste programa. E aproveitando que você gosta de estudar a Bíblia com bastante profundidade, siga-me nas redes sociais e também conheça todo o material gratuito que eu tenho apresentado para o seu próprio estudo e aprimoramento bíblico. Dê uma olhadinha também nos links abaixo em dois cursos especiais. O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, a Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Nós vamos estar fazendo a leitura bíblica do Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. E o texto nos diz o seguinte, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu vou ler novamente. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, passamos em vários momentos da nossa vida por situações de angústia, até em algumas situações que nos encontramos até desesperados, quando na fraqueza da nossa fé, da nossa vida, acabamos esmorecendo até mesmo na nossa esperança. O que de fato é um problema que a Bíblia aponta, porque sobretudo permanece a fé, a esperança e o amor. Portanto, quando tudo morre, quando tudo acaba, quando a nossa esperança se vê abalada em muitas situações, nós estamos com isso experimentando momentos em que ficamos, conforme dizemos hoje, ficamos para baixo, ficamos down. E de fato, o texto bíblico que nós acabamos de ler, fala para nós sobre expectativas quebradas, fala para nós sobre experiências em que você acaba esmorecendo na fé, esmorecendo na sua própria confiança pessoal, na confiança em Deus. E muitas pessoas acham que para que você possa se fortalecer, e essa é a tônica, essa é a palavra em geral, que as pessoas que não conhecem a palavra de Deus acabam enfatizando, de que a tônica principal, para que você esteja passando por cima das situações da vida, e está realmente sendo vencedor, é que você precisa encontrar a força no seu próprio interior, você precisa encontrar a sua própria força em si próprio, porque dentro de você está toda a sua carga emocional necessária, para que você seja vitorioso, para que você seja vitoriosa. Só que não é isso que o texto bíblico diz, não é isso que a Bíblia revela sobre como podemos vencer, como podemos estar aliviando-nos, inclusive das cargas pesadas que a vida coloca em nossas costas, em nossa mente, em nosso próprio coração. A Bíblia é muito clara ao dizer que o segredo da nossa vitória não está em a gente alcançar um poder interior a tal ponto que eu vou extravasar aquilo que está no meu interior. Só que o problema é que muitas vezes o que está no meu interior, na maioria das vezes, está corrompido, está contaminado. E nem sempre é possível que eu consiga encontrar forças em mim mesmo para alcançar a vitória sobre as sobrecargas da vida. O texto diz, Jesus disse, vocês precisam vir até mim. Portanto, o segredo da nossa vitória, o segredo do nosso descanso, o segredo daquilo que nos traz alívio da carga da vida, está quando nós reconhecemos a nossa pequenez, está quando humildemente reconhecemos que não temos a força em nós mesmos, mas reconhecemos, essa força é externa a mim. Essa força é o próprio Senhor Jesus. Portanto, eu preciso ir a Ele. Eu preciso ir a Jesus. E Ele, o Senhor da vida, o Senhor de tudo, Ele que controla o universo, controla a terra, as nações, controla pessoas, controla reis, controla tudo e todos. Ele, então, se apresenta como aquele que pode trazer o alívio de uma carga pesada que eu tenho carregado ao longo da minha vida. Na época do primeiro século, na época de Jesus, o judeu, lá que vivia na Palestina naquele período, ele tinha diversos pontos de tensão. Ele enfrentava a tensão do Império Romano que ficava no encalço daquelas pessoas pobres cobrando uma taxa de impostos exorbitantes e ainda tinha uma figura do publicano que era o judeu que trabalhava em prol do Império Romano cobrando dos seus irmãos de fé, os seus irmãos de nação, para que estivessem, então, trazendo sobre o Império Romano o imposto devido por cada pessoa e ele próprio sobretaxava o que o Império Romano já cobrava. era uma situação sui generis e terrivelmente avassaladora sobre aqueles trabalhadores pobres. Eles eram explorados pelo Império, pelos publicanos, no modo financeiro, na sua força de trabalho, nos seus tabus e nas suas regras sociais que exigiam uma série de observações, de percepções, de estarem realmente se esforçando mais do que o normal para terem uma vida com o mínimo de dignidade humana. E como se já não bastasse essa força do Império esmagando aquela gente pobre, o povo da Palestina, a Mediano, precisava ainda lidar com as pressões que a religiosidade judaica trazia sobre eles. O farisaísmo estava sempre cobrando deles uma atitude que muitas vezes os próprios doutores da lei não estavam dispostos a ter. Porque sobretaxavam aquelas pessoas com imposições da lei que estavam além da capacidade humana de suportar e de cumprir. Entendam os irmãos, às vezes nós, evangélicos, por não conhecermos, por não conhecermos propriamente a cultura judaica antiga, a gente não consegue ter a dimensão real do que estava acontecendo. Não é que o farisaísmo seja de todo ruim, porque passou para a cultura ocidental que tudo que é fariseu é hipócrita, tudo que envolve o farisaísmo é hipocrisia, é errado. Eles eram os piores, os piores daqueles que estavam cobrando do povo e porque Jesus mais se embatia. Na verdade, a palavra de Jesus, as mensagens de Jesus se encaixavam bem na visão farisaica. Só que Jesus, ele conseguia romper aquela bolha religiosa criada pelos fariseus, porque os fariseus, esse partido dos fariseus significava os puros ou aqueles que estavam se santificando e separados. De todo não era ruim, a proposta era boa, o esforço era bom, só que nesse esforço dessa pureza na religiosidade, eles estavam impondo sobre o povo uma outra carga além da carga pesada e insuportável que aquela nação já carregava pelo Império Romano. Então, tinha religiosidade com seus encargos espirituais, tinha o Império Romano com seus encargos políticos e também os seus encargos sociais e financeiros. O povo ficava apertado de todo lado. Era difícil a vida naquele período. Além das dificuldades naturais também de ter que carregar água para poder ter água, além das dificuldades naturais daquela vida mais primitiva, pelo menos de acordo com o nosso estilo de vida hoje, que temos muito mais facilidade com água encanada, com uma situação de higienização também muito mais avançado. Temos hoje condições de termos uma vida mais confortável, coisa que não se tinha naquela época. De tudo, o judeu daquele período vivia em aperto. Então, quando Jesus se levanta e diante de uma palavra que ele estava falando ali, que era uma palavra de escatologia, falando sobre juízo, falando sobre arrependimento, ele de repente para e justamente Mateus é o único evangelho que trata dessas palavras de Jesus. Marcos, Lucas e João não retratam esse trecho que nós vemos aqui, que nós lemos agora na manhã. E por que que eu estou enfatizando isso? Porque Mateus antes de sua conversão era publicano. Mateus ele fazia parte desse sistema opressor contra o povo e ele provavelmente estava enriquecendo assim como Zaqueu que também era publicano antes da sua conversão, eles enriqueciam explorando o povo junto com o Império Romano. Então é muito significativo que dentre os quatro evangelistas Mateus seja o único que se que se lembra dessa passagem dessa palavra em que Jesus fala sobre gente cansada que ali o texto na palavra grega ali se refere ao cansaço físico de um trabalho estafante um cansaço que está envolvendo todas as suas forças físicas que estavam em esgotamento ali ele se refere àquele esgotamento físico que provoca um desânimo muito grande na vida do trabalhador na vida daquele judeu médio pobre também daquele período e quando ele fala aquele que está cansado ele fala desse que se esforça para tentar sobreviver e as esperanças de uma vida um pouco melhor e cada vez mais sendo amassadas sendo pisoteadas sendo trituradas pelo sistema romano e judaico também dentro da religiosidade e além dos cansados Jesus também se refere aos sobrecarregados ele diz aqueles que estão sobrecarregados e aqui ele se refere ao cansaço ao esgotamento emocional diante das pressões da vida porque o ser humano ele também se sente esmagado oprimido em sua psique nas suas emoções na sua saúde emocional e todo o contingente a sua volta está contribuindo para esse esmagamento psíquico do ser humano e hoje enfrentamos e damos nomes bonitos a isso falamos da síndrome de burnout que é aquela síndrome em que o esgotamento emocional afeta as emoções a tal ponto de se tornar patológico e então se torna uma depressão e então se torna um esgotamento que começa na psique invade toda a força física inclusive do ser humano e a gente fica prostrado a gente fica down fica para baixo vinde a mim a força que você precisa ter para vencer esse esgotamento seja físico seja emocional seja espiritual essa força está externa a você tem uma fonte de bênção tem uma fonte de descanso e essa fonte é o Senhor Jesus então precisamos ir a ele precisamos estar indo ao encontro do Senhor e o Senhor Jesus nesse texto ele fala de uma metáfora muito bonita porque aqui ele traz aquela imagem de dois bois puxando o arado sim Jesus se compara a um boi puxando o arado como o primeiro boi mais experiente e o segundo boi é a gente hoje em dia na nossa cultura atualmente é quase que uma forma jocosa uma forma humilhante dizer você é gato do político tal você é gato do político assim assado porque você apetece cegamente o que um líder um político fala ou manda fazer só que é interessante que na cultura bíblica antiga nos tempos de Jesus essa figura do gado tinha uma outra conotação era a conotação de um animal de carga que produzia um pouco de facilidade para o ofício na verdade de um agricultor daquele que está preparando um solo arando aquele solo fazendo sucos sendo tendo aquele aparelho do arado puxado pelos dois bois para que então com aquele serviço do animal ele pudesse plantar e ter uma agricultura e uma colheita abençoadora que traria a vida e o sustento para sua própria família enquanto o Senhor Jesus fala aqui no versículo 29 tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sumam-se humilde de coração ele traz a imagem dessa canga desse jugo que era aquela canga feita de madeira para unir dois bois geralmente um boi mais experiente com mais tempo de vida e de trabalho no arado e outro boi que é mais jovem tem mais força mas é mais afoito com pouca experiência então colocando aquele arado colocando aquele jugo aquela canga sobre o pescoço desses dois bois o boi experiente ia ensinando o boi mais jovem qual era o ritmo adequado para andar e com isso ia amansando o ímpeto do boi jovem o boi mais velho portanto mais experiente ele ia dando o tom para o boi jovem de como arrastar aquele arado para que o seu patrão para que o seu dono pudesse ficar feliz e pudesse então ter uma plantação uma aragem uma cultura depois muito mais abençoada era garantia da subsistência dos bois assim como a garantia da subsistência do dono dos bois e de quem estava usando ali aquele serviço aquele trabalho para arar o solo o que Jesus está dizendo com essa imagem ele é o boi mais experiente nós somos os bois inexperientes que estamos unidos a mesma canga que Jesus está Jesus enquanto filho de Deus como filho de Deus como próprio Deus encarnado ele assume a experiência humana a forma humana a natureza humana e junto com a gente que estávamos carregando como um boi que carrega sozinho a canga de um arado e é pesado demais para aquele boi Jesus então se apresenta como um boi mais experiente que está junto conosco carregando naquele jugo o arado pesado e por ele ser mais experiente ele alivia o peso de nós que somos inexperientes é o Senhor Jesus estando conosco no nosso ambiente na nossa experiência na nossa luta diária na nossa sobrecarga trazendo alívio e como o texto aqui traduz como descanso a gente pode ter uma noção errada do que o texto realmente quer dizer o que nós pensamos em descanso como ficar de papo para cima bebendo um suquinho debaixo de sobre água fresca curtindo as férias numa praia para quem tem grana aí paga um iate paga algum tipo de viagem até internacional e fica lá durante um tempo sem fazer nada só curtindo as férias não é essa a ideia que o texto diz embora esteja traduzido em português como descanso e de fato é isso que o texto grego apresenta mas a ideia bíblica do descanso não é você ficar improdutivo durante o período em que você não está oficialmente trabalhando entenda quando recebemos o mesmo julgo que o senhor jesus o trabalho continua só que há alívio há alívio do peso do trabalho a frutificação precisa continuar você precisa continuar produzindo para que você esteja agradando o coração de deus a produção espiritual da nossa vida ela é contínua ela não para mesmo após quando estivermos com o cristo nos céus por toda a eternidade você realmente acha que a sua função na eternidade é ficar pulando de nuvem em nuvem tocando arpinha e ficando eternamente cantando no coral celestial e só isso nós vamos servir ao senhor por toda a eternidade só que esse serviço que nós vamos prestar ao nosso senhor por toda a eternidade não vai ser pesado como é pesado hoje estamos enfrentando perseguição estamos enfrentando lutas estamos enfrentando preconceito contra a fé cristã tudo isso vai ser passado o choro a angústia a decepção a sobrecarga no trabalho tudo isso será passado mas não vamos ficar improdutivos na eternidade nossa produção ela será constante permanente o próprio Jesus disse o meu pai trabalha até agora eu também o trabalho não cessa o descanso aqui é nesse sentido de recebermos alívio do peso excessivo mas continuaremos produzindo e produzindo e produzindo para a glória de Deus para a bênção das pessoas para a bênção das nações cumprindo a vontade de Deus por toda a eternidade então ele diz então ele diz aqui de modo muito claro para a gente tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração eu sou mais experiente eu tenho mansedão o meu trato com as pessoas eu trato com cuidado eu trato com gentileza eu trato com carinho e também tenho um coração humilde ou seja um coração dependente de Deus eu não tenho um coração arrogante eu não tenho um coração em que você precisa escolher palavras para falar comigo porque se você me desagradar eu viro um bicho na sua frente eu mostro a minha carranca de raiva Jesus disse não eu sou diferente dessa visão de um patrão normal que vocês conhecem eu sou gentil eu sou carinhoso eu não sou arrogante eu sou humilde porque toda a vida humana de Jesus ele apresenta a sua dependência total de Deus em todas as circunstâncias da sua vida é sempre o pai em primeiro lugar é sempre a vontade do pai em primeiro lugar prender de mim que somance humilde de coração nessa imagem da canga os dois pois o mais experiente ensinando o mais jovem e encontrarei descanso alívio para as vossas almas para as vossas vidas como um todo alívio físico emocional alívio em todos os sentidos versículo 30 fechamos aqui dizendo porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve queridos precisamos de descanso espiritual para isso precisamos ir a Jesus precisamos estar unidos ao Senhor Jesus ele é o melhor patrão que podemos ter ele é o melhor chefe o melhor líder que podemos ter quando fazemos isso estamos nos unindo a quem de fato faz a diferença do nosso estilo de vida você olha ao seu redor hoje você só vê gatilhos que vão trazer sobrecarga para a sua vida não sei se já perceberam mas quanto mais tecnológico fica o mundo mais sobrecarga de trabalho temos isso tudo traz peso a nossa existência traz peso ao nosso trabalho a nossa forma de tentar levar a vida de ganhar a vida Cristo hoje está dizendo para você venha até mim venha até mim você vai continuar produtivo você vai continuar feliz em produzir mas vai ser mais leve do que está sendo agora precisamos estar com Cristo sem Jesus não há alívio da sobrecarga que o sistema impõe contra a nossa vida a sobrecarga física nos traz esportamento físico sobrecarga espiritual nos traz também depressão e doenças da alma mas mais do que uma palavra terapêutica muito mais do que isso muito mais profundo do que isso o alívio que o Senhor Jesus traz é o alívio também que toca a nossa vida espiritual a sobrecarga espiritual sobre a ação de demônios a ação do próprio diabo oprimindo trazendo problemas externos ao cristão para tirar a paz da mente do cristão do coração do cristão o Senhor Jesus promete que estaria trazendo sobre nós a sua paz a paz que excede a todo entendimento a paz que está acima de qualquer compreensão humana a paz que tem origem sobrenatural é esse alívio essa paz essa benção que o Senhor nos promete o coração humano tem um desejo muito grande por descanso espiritual lamentações Jeremias capítulo 5 19 22 diz do Senhor reinas eternamente o teu trono subsiste geração em geração porque te esquecerias de nós para sempre porque nos desampararias por tanto tempo converte-nos a ti Senhor e seremos convertidos renova os nossos dias como dantes porque nos rejeitarias totalmente porque te enfureceria sobre a maneira contra nós outros veja o clamor daquele que estava enfrentando a situação do cativeiro que conhecia o Senhor que amava o Senhor mas que tinha um coração duplo então estava clamando porque ele desejava de descanso espiritual frente a situações da sua vida em Jeremias capítulo 6 versículo 16 o mesmo profeta ele diz assim diz o Senhor pôde-vos a margem do caminho e vede perguntar pelas veredas antigas aqui ele fala de restauração do caminho antigo qual é o bom caminho andai por ele e achareis descanso para a vossa alma mas eles dizem não andaremos o coração humano pecador ele é teimoso embora o Senhor demonstre você vai ser feliz vai ter descanso vai ter alívio se você andar pelos valores cristãos pelos valores da palavra de Deus nós temamos em abraçar valores anticristãos e muitas vezes queremos travestir esses valores anticristãos com aquela roupagem estética parecendo o cristianismo mas não é não é a palavra daquilo que o Senhor nos ensinou e quando fazemos isso estamos trazendo problemas e sobrecargas sobre a nossa própria vida as promessas de Deus também nos ajudam a ter descanso Isaías 40 de 28 a 31 nós lemos não sabes não ouviste que o eterno Deus o Senhor o Criador dos fins da terra nem se cansa e nem se fadiga não se pode esquadrinhar o seu entendimento ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor os jovens se cansam e se fadigam e os moços de exaustos caem mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças sobem com asas como águias correm e não se cansam caminham e não se fadigam glórias sejam dadas ao nosso Deus que renova as nossas forças ainda vemos na palavra que confiar em Deus como o antídoto para a ansiedade e a tristeza do que enfrentamos na sobrecarga da vida Mateus capítulo 6 versículos de 25 a 27 por isso por digo não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que a vez de comer ou de beber nem pelo vosso corpo quanto ao que a vez de vestir não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes observai as aves do céu não semeiam não colhem nem a juntam em celeiros contudo o vosso Pai Celeste as sustenta porventura não vales vós muito mais do que as aves qual de vós por ansioso que esteja pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida a palavra é confiança a palavra que é completa entrega na presença de Deus e por fim a provisão de Deus para o descanso como está em Jeremias 31 versículo 25 que diz porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda alma desfalecida em todo o cansaço que temos seja emocional físico espiritual o Senhor promete e o Senhor cumpre porque ele pode trazer alívio a cada um de nós que possamos nos achegar ao Senhor Jesus ele é a promessa de Deus de alívio para toda a sobrecarga que enfrentamos ao longo da nossa vida que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo muito bem agora o que eu gostaria de ver é a sua participação entre em contato comigo compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição eu sou Davison Binon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas se você então está pensando em compreender a sua bíblia com segurança não deixe de assistir a mais episódios como este aqui então assine o canal acione o sininho curta comente e também compartilhe ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet que Deus abençoe os seus estudos paz e bênçãos sobre a sua vida e aí Legenda Adriana Zanotto